Música Olá cursista, é muito bom tê-lo aqui para a continuidade de nossa aula. Nessa segunda parte da aula 1, nós iremos tratar sobre os conceitos de política, poder, estado e governo. Política e poder. A política consiste em uma ordem específica de relações e interações sociais, uma subteia da sociedade na qual se processam os conflitos relativos à apropriação e ao controle dos recursos sociais relevantes, especialmente o poder. A política, portanto, é antes de tudo um conceito que se refere especificamente a um conjunto particular de interações, diretamente relacionadas à distribuição do poder nas relações sociais, atravessando diversas instituições. O poder social é descrito por Estopino como uma relação entre pessoas, derivada da capacidade de um homem ou grupo de determinar, intencional ou interessadamente, o comportamento de outros homens. Segundo Estopino, o poder social não se trata de uma relação entre apenas duas partes, a que manda e a que obedece. Para ele, há um terceiro elemento necessário ao exercício do poder, que é a esfera de atividade a que o poder se refere. Isso significa que uma pessoa pode ter poder em certas áreas, na política, por exemplo, mas não em outras áreas, como dentro da sua própria casa. Obediência ao poder pode ser voluntária, quando os comandados atendem às determinações de outrem por estarem convencidos de que isto é o melhor para si. Ou decorrentes de coerção, quando a obediência se dá mediante a ameaça do uso da força física ou das armas. Segundo o mesmo Estopino, quando o poder político se estabiliza e institucionaliza, ele constitui-se em autoridade. Essa, por sua vez, fundamenta na legitimidade, isto é, no consentimento voluntário ou forçado dos dominados. De acordo com Weber, autoridade, termo que também foi traduzido de sua obra como dominação, pode-se configurar segundo três tipos ideais. A autoridade carismática, a autoridade tradicional e a autoridade racional legal. A autoridade carismática emana diretamente da força pessoal do governante, de sua capacidade de convencer e de impressionar seus súditos, por seus atos e palavras. Já a autoridade tradicional decorre da tradição. Tal coisa é assim porque sempre foi assim. Os súditos obedecem por força do costume ou por lhe atribuírem uma inspiração divina. Por fim, o terceiro tipo, a autoridade racional legal, se fundamenta em regras que definem expressamente o que é permitido ou proibido, seja ao governante, seja aos governados. As sociedades complexas ocidentais enquadram-se neste último tipo, dominação legal, racional. O poder político é um fenômeno social e encontra-se disseminado na sociedade em doses diferentes, nas diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Mas é no Estado, uma instituição muito particular, que ele está concentrado em alta medida. O Estado que conhecemos hoje, o Estado moderno, consolidou-se enquanto instituição no período que vai aproximadamente do século XVI ao XIX, sobre os territórios antes fragmentados do feudalismo medieval. Este Estado moderno foi sendo constituído no seio das transformações sociais que deram origem ao capitalismo no Ocidente. E seus fundamentos foram lançados na chamada Paz de Westfalia, que foi um conjunto de tratados que pôs fim a várias guerras ocorridas na Europa Central no início do século XVII. No processo de costura desses tratados de paz, ganhou força a ideia de que, para se garantir uma paz duradoura no âmbito europeu, seria necessária a constituição de autoridades únicas e soberanas sobre os territórios e povos em conflito, cujos poderes se equilibrassem no plano internacional. Daí surge historicamente a concepção de Estado-nação, com funções e formas de organização que, por sua vez, foram se alterando ao longo do tempo. Além disso, outras instituições regulavam a competição pelo controle dos recursos sociais. Ainda hoje, há sociedades que possuem mecanismos de regulação que não se constituem exatamente como o Estado. Isso ocorre em muitas das sociedades ditas tradicionais, tais como as sociedades indígenas aqui no Brasil. Por outro lado, a ideia de Estado já estava presente na Antiguidade e na Idade Média, embora com significados um pouco distintos do que conhecemos hoje. Tanto na Grécia Antiga quanto na Itália Medieval, haviam cidades-Estado que também se constituíam em autoridade única sobre um território e um povo. Contudo, a extensão do seu poder, bem como sua organização, eram distintas do Estado surgido na Era Moderna e que chegou aos nossos dias atuais. As teorias sobre a origem do Estado também são variadas. No século III a.C., Aristóteles formulou uma concepção segundo a qual o Estado é uma extensão da família. E suas funções são basicamente satisfazer as necessidades materiais dos indivíduos, defesa, segurança, conservação e promover a virtude e a felicidade da polis, a coletividade civil grega. Durante a Idade Média, quando a autoridade era fragmentada entre diversos senhores feudais, não havia o Estado Nacional e o poder político dos senhores fundamentava-se na tradição. sustentava-se que este poder provinha de Deus e que a sociedade deveria pautar-se por seus mandamentos, tais como ensinados pela Igreja Católica. Foi Nicolau Maquiavel que viveu e escreveu na Península Itálica entre os séculos XV e XVI quem introduziu a ideia de independência do governo em relação à religião. A partir de uma concepção laica da sociedade que acabou prevalecendo no pensamento ocidental nos séculos seguintes. Os pensadores contratualistas já aqui mencionados, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, seguiriam nessa mesma trilha laica, conferindo ao Estado um estatuto racional legal que se corporifica no contrato, destinando aí a evitar a guerra de todos contra todos. Para o momento, vale memorizar que o Estado moderno constitui-se num mediador civilizador, uma instituição que ordena a vida social e política nos territórios, assumindo funções de regulação social e de provisão de bens públicos. É chamado de Estado de Direito na medida em que tem nas leis e não na vontade do governante o fundamento de sua autoridade. Segundo Max Weber, o que caracteriza o poder do Estado sobre um povo é ele possuir o monopólio do exercício legítimo da violência. Ou seja, gente, somente o Estado pode usar da violência contra os indivíduos ou grupos que se encontram aí sobre o seu território. De outro lado, o elemento que distingue a violência do Estado daquela praticada por quaisquer outras organizações sociais, mesmo que possuam armas, é a legitimidade com que o Estado exerce o seu poder, a sua força. Muitas vezes, essa questão da força física. É esta autorização que confere ao Estado soberania, ou seja, a condição de tomar decisões em nome de todos, para além dos interesses particulares, seja no plano interno da sociedade ou externo, no âmbito no âmbito da comunidade ou das comunidades das nações. O governo, por sua vez, consiste na direção que é dada ao Estado por aqueles grupos que assumem o seu poder. As formas de apropriação do controle do Estado podem ser várias, desde a guerra até a competição entre partidos políticos organizada através de eleições. A disputa pelo controle do Estado e, por consequente, pelo direito de governar tem sido desde a era moderna cada vez mais institucionalizada. Ao longo dos três últimos séculos, os Estados têm incorporado cada vez mais a participação dos governados na escolha dos governantes. Isso garante uma maior legitimidade do governo no âmbito democrático. Bem, turma, fechamos aqui esta nossa segunda parte da unidade 1. Na próxima videoaula nós abordaremos sobre o liberalismo e o marxismo. Aguardo vocês para darmos a sequência. Um forte abraço. Deus Tve 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 e Tve 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 Legenda Adriana Zanotto